A música Vagabundo saiu bem naquela noite seguinte daquela chuva que deu em São Paulo e alagou quase tudo, a gente estava fazendo show na Zona Leste. Saímos direto com a chuva já caindo para o Rio de Janeiro. Chegamos lá, vimos que a cidade estava toda alagada de São Paulo e já imbicamos para o estúdio do Humberto Tavares. Fizemos cinco músicas em acho que dois dias que eu passei lá junto com ele e uma delas era a música Vagabundo, que conta com o refrão do Jefferson e do Humberto. Dois grandes compositores aí, os caras que tem uma mente aberta pra caramba já sentiam uma energia super boa por parte deles, tá ligado? E quando é assim é recíproco, tá ligado? Não tem como não sair coisa boa, não sair coisa legal. Eles me ajudaram com o refrão e eu escrevi mais uma parte e saiu por chorar agora e depois. Mas elas gostam dos vagabundo. Vagabundo, mas elas gostam dos vagabundo.